Música Alô vocês, estamos chegando para mais um programa show do esporte aqui pela sua TV Rio Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2012 E no programa de hoje nós vamos destacar Gilson Neguim Futebol Clube é campeão em Pirapora Vamos também estar destacando Minas Gerais é manchete a nível internacional no Iatismo Vem aí a nona Copa Sólidos E as inscrições estão abertas para o campeonato de futsal Tudo isso a partir de agora no programa show do esporte Que tem como convidado especial o meu amigo diretor de esporte Jofre Diniz Tudo isso a partir de agora aqui na sua TV Rio Já já estou de volta Música